Só para não perder o costume, a mídia tratou de arrumar outro romance para Juliette. Desta vez os fatos ocorridos ou inventados aconteceram no pré-Riveon em Maracaípe, no sul de Pernambuco, que segundo o jornal Extra pode ter sido testemunha do início de um suposto belo caso de amor. O lugar serve de cenário para o encontro de Juliette com seu novo afer. A campeã do BBB21 está conhecendo melhor Lucas Silva, o irmão com pinta de galã empresário do cantor Silva, que fez show por lá na última quinta-feira de 2022. Juliette estava na plateia, assim como Lucas, que acompanha o irmão na turnê pelas praias pernambucanas neste fim de ano na sexta, ele se apresentou em Pipa, no Rio Grande do Norte. A ex-BBB até pôde ser vista em fotos com o cunhado, mas não apareceu em registros ao lado do novo afer. Mesmo assim os chipadores não desistem, sim imagens, foto ou vídeo, para comprovar a veracidade das afirmações, os jornalistas e os pseudo-jornalistas garantem que isso está acontecendo sim.